Triste é viver na solidão A dor cruel de uma paixão Triste é saber que ninguém pode viver de ilusão Que nunca vai ser, nunca vai dar Um sonhador tem que acordar Tua beleza é um caminhão Demais pra um pobre coração Que para pra te repassar Só pra se maltratar Triste é viver na solidão Chegou, sorriu, venceu, depois chorou Então fui eu quem consolou sua tristeza Na certeza de que o amor tem dessas fases Mas é bom para fazer as fases Mas depois fui eu quem dela precisa ouvir Que ainda me soa como eu e o nosso amor Sou o que veio pra ficar mais de uma vez por toda a vida Como é mesmo amar e mais brinca com a paz Viu o sonho, sonho e o coração sem fim Tem bem que vou perguntando se fosse a sonho Tempo de falar em estrelas, com a morte, com a morte, com o céu vazio Tô a boca que se tem Mas você não vem, não vem, não vem, você não Jerry A vida é o fim Gente se rindo, falando, zombando de mim E eu, a flore e os céus Não há amor, não há Pobre de mim, que só sei te amar Pobre de mim, que só sei te amar Pobre de mim, que só sei te amar Pobre de mim, que só sei te amar